e manifestações e o agronegócio o que muda bom gente na realidade não muda nada no entanto a gente tem que imaginar uma coisa eu vejo esse governo atual como algo muito ruim o nosso agronegócio o agronegócio brasileiro ao longo dos tempos ele tem construído uma imagem muito boa e que em menos de dois anos a visão tem mudado completamente e nós temos que entender que somos exportadores que vendemos produtos para a China para os Estados Unidos por uma série de outros países carne frango soja milho e em grandes volumes então a gente não pode estar comprando briga com todo mundo a gente tem que reconhecer o nosso papel em que posição estamos para tomar determinadas atitudes adotar determinadas posturas e não é isso que a gente tem visto e o governo com certeza tem tomado decisões que tem prejudicado bastante o agronegócio e que no curto prazo e médio prazo é até difícil de de consolidar isso de mudar isso e de uma certa forma essas manifestações não deixa até de ser uma esperança porque que eu falo esperança porque eu acredito que a partir do momento que a gente entrar a partir do momento que esse governo cair e vinha um governo com ideais diferentes do ponto de vista do liberalismo do liberalismo econômico e passar a estimular mais a a nossa economia e a proteger os nossos mercados com certeza nós vamos ganhar bastante com isso então por mais que a princípio essas manifestações não tem um impacto direto hoje no agronegócio mas futuramente pode ser que a gente venha se beneficiar mas com certeza isso não é algo que vai acontecer no espaço curto de tempo isso com certeza é caso essas manifestações suja é surta caso essas manifestações elas elas tenham caso essas manifestações tenham efeito esperado vai demorar muito tempo para que o agricultor para que o produtor ele possa se beneficiar com isso principalmente a partir do momento que são adotadas novas políticas novos relacionamentos com esses países para quem vendemos e para complicar mais a situação nós estamos vivendo em tempos totalmente diferentes anormais e o que estamos vendo é isso né o número de mortos cada dia só aumenta aqui no brasil é o governo cada dia mais vem comprando briga com outros países a troco de nada e para piorar a situação é nós temos aí né o governo pessoas à frente do setor é do agronegócio que são totalmente sem noção e que acabam prejudicando a imagem do brasil então o que eu queria falar com você sobre isso o que eu queria falar com você hoje era isso queria até pedir para você deixar os seus comentários aí embaixo o que é que você acha dessa situação em relação ao agronegócio você tem a mesma visão que eu e são tempos bastante difíceis complicado eu entendo mais nós temos que estar atentos principalmente com aqueles que estão no poder que estão governando o nosso país então se inscreve no no canal comenta aí embaixo o que é que você acha curte o vídeo e até a próxima